Você tá demais, linda demais Não é mais a mesma que eu vi Há anos atrás chegamos a dançar Mas não reparei em ti Que mulherão você se tornou Demorei muito pra descobrir Meu sentimento se transformou Se um dia eu quis ser feliz Eu só te quis O amor me notou Vamos lá, recuperar o que já passou Vamos ser felizes, que bom que me quis Juro nunca mais vou te deixar O amor me notou Você tá demais, linda demais Não é mais a mesma que eu vi Há anos atrás chegamos a dançar Mas não reparei em ti Que mulherão você se tornou Demorei muito pra descobrir Meu sentimento se transformou Se um dia eu quis ser feliz Eu só te quis O amor me notou Vamos lá, recuperar o que já passou Vamos ser felizes, que bom que me quis Juro nunca mais vou te deixar O amor me notou Minuto 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 Amém